Olá pessoal, o Dronar está no ar. Felizmente hoje para mostrar cenas tristes em Xancherê. Tivemos dias de chuvas intensas, o que elevou consideravelmente o nível do rio Xancherê. Como vocês podem ver nas imagens a seguir, o nível do rio subiu bastante. Aqui temos cenas atrás da ferragem de Xancherê, bem no centro da cidade. Agora vamos entrar na rua Atanásio Antônio, próximo ao Vegetariano. Já dá para ver inúmeros carros submersos, alguns totalmente, outros parcialmente. Vamos deslocando em direção ao centro da cidade, próximo a Mangue. Essa rua aqui sempre teve problemas, mas devido a intensa chuva dos dois últimos dias, tivemos uma elevação considerável no nível do rio, o que acabou ocasionando essa enchente no centro da cidade. Agora estamos passando pela rua Enércio, Xireia, próximo ao fogo de chão, nos fundos da... na esquina com a Americanas. Dá para ver que tem um carro quase praticamente submerso ali. Estamos sobrevoando, então, o centro da cidade, agora em direção ao centro. Aqui é o centro da cidade. Próxima cena que vamos mostrar é um dos pontos mais críticos, eu acredito, da cidade. É na Vila União, próximo ao ginásio de Vizguiçardi, e também na divisa do Bortolon com Nossa Senhora de Lourdes. A Vila União, próximo ao ginásio de Vizguiçardi e Vizguiçardi e Vizguiçardi e Vizguiçardi e Vizguiçardi e Vizguiçardi.